E essa é mais uma da pisadinha do Raqueiro, menino Chama-me, mandou E puxa a dano em peça A razão pro meu parceiro, Davi Parambu, tamo junto Já calcei minha bota e usei meu boné Hoje tem vaquejada, vamos pegar mulher Vaqueiro tá solteiro e ninguém me segura Já bato em minha senha, tô indo pra disputa E quando chega a noite, bora pro fiseiro Só vinha cola em mim, que hoje vai ter desmantelor E ponço cheio de dinheiro e cavalo do bom E tomando uísque, é de Lady Chandon E dando queda na boiada, no estilo capa louca E no meu caminhão vou ter a sua roupa Só cheio de dinheiro e cavalo do bom E tomando uísque, é de Lady Chandon E dando queda na boiada, no estilo capa louca E no meu caminhão vou ter a sua Alô meu parceiro, Alejandro e Abreus Bahia, tamo junto, hein Puxa Daniel E esse daqui é pra todo o vaqueirama do meu Brasil, menino Já calcei minha bota e usei meu boné Hoje tem vaquejada, vamos pegar mulher Vaqueiro tá solteiro e ninguém me segura Já bato em minha senha, tô indo pra disputa E quando chega a noite, bora pro fiseiro Só vinha cola em mim, que hoje vai ter desmantelor Bolso cheio de dinheiro e cavalo do bom E tomando uísque, é de Lady Chandon E dando queda na boiada, no estilo capa louca E no meu caminhão vou ter a sua roupa Só cheio de dinheiro e cavalo do bom E tomando uísque, é de Lady Chandon E dando queda na boiada, no estilo capa louca E no meu caminhão vou ter a sua roupa Alô, dão pra minha parceira Fébora La Bella Boutique Ô musicão, e essa é mais um da fábrica de rique Da pisadinho do A.K. Me liga todo dia, daqui pra minha cama E fala bem baixinho, dizendo que me ama E vejo meu pescoço, faz o que quiser de mim Hoje na sua cama, vou te fazer feliz Me liga todo dia, daqui pra minha cama E fala bem baixinho, dizendo que me ama E vejo meu pescoço, faz o que quiser de mim Hoje na sua cama, vou te fazer feliz É dele na barra, e a gente se amando E tome ponta nele, e a gente namorando E era ponta nele, e ele sem saber E eu na sua cama, fazendo você gêner É dele na barra, e a gente se amando E tome ponta nele, e a gente namorando E era ponta nele, e ele sem saber E eu na sua cama, fazendo um love com você Meu parceiro Yuri Joias E passa história Meu parceiro Lindo Paiva Me liga todo dia, daqui pra minha cama E fala bem baixinho, dizendo que me ama E vejo meu pescoço, faz o que quiser de mim Hoje na sua cama, vou te fazer feliz Me liga todo dia, daqui pra minha cama E fala bem baixinho, dizendo que me ama E vejo meu pescoço, faz o que quiser de mim Hoje na sua cama, vou te fazer feliz É dele na barra, e a gente se amando E tome ponta nele, e a gente namorando E era ponta nele, e ele sem saber E eu na sua cama, fazendo um love com você É dele na barra, e a gente se amando E tome ponta nele, e a gente namorando E era ponta nele, e ele sem saber E eu na sua cama, fazendo um love com você Esse é a pinça de um roqueiro Que foco das roquejadas, menino Vem descendo, vem trabalhando, roque E puxa, dano em teclas Oh, paixão marmada Isso é a pinça de um roqueiro falando de amor, menino Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco eu tenho, eu posso ir lá Eu não tenho vergonha de ser latiro Dometo pra você que nada vai faltar Eu tenho ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, eu vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Cuida de eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Cuida de eu Olha a sanfona A luz ampla, meu parceiro Anderson Oliveira Em nome de FP Produções, aqui Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco eu tenho, eu posso ir lá Eu não tenho vergonha de ser latiro Dometo pra você que nada vai faltar Eu tenho ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, eu vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Cuida de eu Cuida de eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Cuida de eu A luz ampla, meu parceiro, já tem roxo Motorista do vaqueiro Tassil do Raimundo O empresário e dono da pisadinha do vaqueiro É pra falar de amor, a gente fala Oh, paixão agora, menina Ela tava tão linda, desabraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida de troféu por ele Ele sem outra me olhava, como quem diz Vem cá E no meio do povo, o sudo de amor Peguei ela no braço e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doidos arridos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doidos arridos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E essa daqui é especialmente Pra minha mulher, Rita de Cássia é o nome dela Chora não, bebê Puxa dando e tecla HP Estúdio, gravando tudo ao vivo Ela tava tão linda Desabraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida de troféu por ele Ele sem outra me olhava, como quem diz Vem cá E no meio do povo, o sudo de amor Peguei ela no braço e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doidos arridos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doidos arridos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Isso é a pinçadinha do Raquel Menino A Luzão foi meu parceiro, compadre Rafael do Sérgio Pernambuco Eu cheguei no piseiro Vejo essa sapata E tá chapada de caixa E quando eu ligo o paredão Ela fica desconsolada No paredão Ela vai jogar na raba Eu cheguei no piseiro Vejo essa sapata E tá chapada de caixa E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogar na raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar A raba dessa Olha pra mim assim se começa a ver Eu gosto de descer Sei que eu faço gosto assim Como a Liga de Elas Você sabe pra quê Desce, desce, desce a noite Toda hoje eu sou sua garota e você É meu pão Desce, desce, desce a noite Toda hoje eu sou sua garota e você É meu pão Eu cheguei no piseiro Vejo essa sapata E tá chapada de caixa E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogar na raba Eu cheguei no piseiro Vejo essa sapata E tá chapada de caixa E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogar na raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar A raba dessa E olha pra mim Assim se começa a ver É meu pão Gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Como a Liga de Elas Você sabe pra quê Desce, desce, desce a noite toda Hoje eu sou sua garota E você É meu pão Desce, desce, desce a noite toda Hoje eu sou sua garota E você É meu pão Céu vaqueiro Abençado por Deus E a pisadinha do vaqueiro E puxa da lenteca Obrigado pela canção Meu parceiro É o Zó Lireira O Música Vem comigo menino Pra zona rural Vou sair da rotina Dessa capital E de farol fechado Trânsito varado De céu embaçado De colunção Vem pro meu futuro Respirar o apuro Do meu sertão Lá no céu As estrelas Dá pra se ver E a lua Iluminando Anoitecer E ao som Dos passarinhos Amanhecer O cenário perfeito Pra amar você E lá no céu As estrelas Dá pra se ver A lua Iluminando Anoitecer Anoitecer E ao som Dos passarinhos Amanhecer O cenário Perfeito Pra amar você Chamba 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 Nós vamos ver o parceiro Elza Oliveira Tamo junto Me ensinar Raqueiro O canção Menino Vem comigo menino Pra zona rural Vou sair da rotina Dessa capital E de farol fechado Trânsito parado De céu embaçado De poluição Vem pro meu futuro Respirar o amor Do meu sertão E lá no céu As estrelas Dá pra se ver A lua Iluminando Anoitecer E ao som Dos passarinhos Amanhecer O cenário Perfeito Pra amar você E lá no céu As estrelas Dá pra se ver A lua Iluminando Anoitecer E ao som Dos passarinhos Amanhecer O cenário Perfeito Pra amar você Chamba Chamba Isso é a pizarrela Aquilo falando De amor Menina HV Estúdio Gravando Tudo ao vivo Vem pra sempre Deu fotografia Tamo junto T Regional pastors Vocês ARENIs photographers Ás Tchau alnãs Beijo a dente como o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo não passa sem você E com seu que custar te espero Quando te encontrar eu só quero A paz da vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for E tudo que você sente ao me inter Eu também sinto amor como você Não importa só o tempo vai dizer Nossa ficha mega é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial, nossa vira o carnaval Com você nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor pede bis, planta móis sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial, nossa vira o carnaval Com você nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor pede bis, planta móis sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for E tudo que você sente ao me inter Eu também sinto amor como você Não importa só o tempo vai dizer Nossa ficha mega é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial, nossa vira o carnaval Com você nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor pede bis, planta móis sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial, nossa vira o carnaval Com você nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor pede bis, planta móis sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Meu parceiro Lendo Paiva Galera de Barambu junto e me chorado com o laqueiro A ilha Cardoso, nome dela E essa é mais uma composição do raqueiro Abençoar por Deus E a pisadinha do raqueiro E se eu passar mais tempo sem te ver Tô medo de tanta saudade Sua esse vaqueiro vai morrer E se eu passar mais tempo confinado Olhando a sua porta Esse vaqueiro vai morrer embriagado Tomara que isso logo passe E a gente volte a se ver Porque senão vou ficar louco E com saudade pensando em você Já tô ficando doido Perdendo juízo Eu quero provar do teu beijo Quero você comigo Vem aqui meu amor Tô correndo o perigo Quero deitar no seu colo Vem me dar seu carinho Já tô ficando doido Perdendo juízo Eu quero provar do teu beijo Quero você comigo Vem aqui meu amor Tô correndo o perigo Quero deitar no seu colo Vem me dar seu carinho Ô musicão Se é sucente a gente toca Meu parceiro Luizinho Fotografias Fotos de qualidade tem nome Meu parceiro Zezinho E se eu passar mais tempo sem te ver Domingo de tanta saudade Isso esse vaqueiro vai morrer E se eu passar mais tempo confinado Olhando a sua foto Esse vaqueiro vai morrer embriagado Tomara que isso logo passe E a gente volte a se ver Porque senão vou ficar louco Fiquei com saudade Pensando em você Já tô ficando doido Perdendo juízo Eu quero provar do teu beijo Quero você comigo Vem aqui meu amor Tô correndo o perigo Quero deitar no seu colo Vem me dar seu carinho Já tô ficando doido Perdendo juízo Eu quero provar do teu beijo Quero você comigo Vem aqui meu amor Tô correndo o perigo Quero deitar no seu corpo e me dar seu carinho Meu parceiro GV Design, tamo junto, hein Meu parceiro Zé Pegada Quente Alô pra minha galera de Bahia E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Se é sucesso, a gente toca De criticar esse vaqueiro é fácil Difícil é fazer igual ou melhor do que eu Mas você nem sabe o que me pertence Soltei uma casa com um pedre que papai me deu Dá pra sacar que teu problema não é com riqueza Mas com a firmeza que eu boto o boi no chão Minha forma de conquistar mulher é diferente Com simples toque um sorriso já vira paixão E não tem jeito não, e não tem jeito não Não precisou sem vergonha copiar e babão E não tem jeito não, e não tem jeito não Só faço certo e tô sempre coberto de razão E não tem jeito não, e não tem jeito não Não precisa sem vergonha copiar e babão E não tem jeito não, e não tem jeito não Só faço certo e tô sempre coberto de razão Alô meu parceiro Breno Alves Obrigado pela canção meu garoto Página de vaquejada Põe no chão, tamo junto hein Alô mundo da pisadinha Eu creio que esse bater é fácil O difícil é fazer igual, melhor do que eu Mas você nem sabe o que me pertence Só tenho uma casa com o alfabeto que papai me deu Dá pra sacar que teu problema não é com riqueza Mas com a firmeza que eu boto o boi no chão Minha forma de conquistar mulher é diferente Com simples toque um sorriso já vira paixão E não tem jeito não, e não tem jeito não Não precisa sem vergonha copiar e babão E não tem jeito não, e não tem jeito não Só faço certo e tô sempre coberto de razão E não tem jeito não, e não tem jeito não Não precisa sem vergonha copiar e babão E não tem jeito não, e não tem jeito não Só faço certo e tô sempre coberto de razão Alô, meu parceiro, GD Design, tamo junto, misturado, nego E puxa, Dani, teclam Oh, 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 oh Tope aí, babão Alô? Tope aí, babão 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 Te amo demais, meu amor, cê pode ver Já não suporto essa saudade de você Que me domina de um jeito diferente Que só maltrata pensa no amor doente Mas quando eu passo nos lugares que nós dois Já percorremos, já percorremos, não sei mais o que fazer Não adianta, meu amor Não adianta, meu amor E essa é o amor E essa é o amor Te amo demais, meu amor Você pode ver, meu amor Não adianta, meu amor Não adianta, meu amor Não adianta, meu amor Não adianta, meu amor Machuca agora e depois vem me procurar Não adianta, meu amor Não adianta, meu amor Não adianta, meu amor